o Moisés Reis mostrando para você o bairro Tiradentes né não só o Tiradentes aqui parece também o Betânia subestação ali da Semiga ali ó e lá no fundo lá o bairro Betânia e aqui o Tiradentes embaixo aqui ó e tem um campo ali o Canãzinha lá e dá para ver uma parte do Cidade Nobre também e ali o Vale do Sol lá Esperança lá no fundo e aí sim e eu mostro do outro lado e ali o Canãzinha lá aquela antena lá e dá um 360 aqui aí do outro lado aqui ó é o bairro Forquilha aí deixa o like aí para ajudar o futuro do seu canal agradeça aí beleza é uma visão muito boa está colocando o meio fio ali ó ali ó as queimada foi tudo queimado e aí até o próximo vídeo aí beleza agradeço você ter assistido aí e aí seja sempre bem-vindo aí o canal aí e aí e aí e aí